É uma coisa que interessa a todos os profissionais de saúde, todos os gestores de saúde, todo cidadão que se utiliza do sistema imunológico de saúde. Nós temos diversos equipamentos de saúde. Então, são unidades básicas de saúde, são CAPS, são SES, são UPAs, que a gente identificou que elas não foram finalizadas. E aí, o que essa portaria 3084 traz de novidade é a possibilidade de retomada dessas obras. Então, a partir do dia 15 de janeiro, os estados e municípios têm 60 dias para entrar lá no InvestiSUS e fazer lá a marcação. E aí, lá a gente tem duas possibilidades. De reativação, que é aquilo que faltou informação, então ele tem 60 dias para informar isso. Ou então, de repactuação. O que é repactuação? Aquele que ele, de fato, identificou que tem uma obra lá inacabada. Passados esses 60 dias, a gente entra num período que é aqueles que disseram, ok, eu quero reativar ou quero repactuar, o Ministério vai dar 90 dias para que eles apresentem os documentos. passados esses 90 dias, o Ministério da Saúde terá mais 90 dias para o quê? Para analisar e fazer os ajustes necessários em cada um desses projetos. Ao final desse período, de 60, mais 90, mais 90, nós teremos aqui a relação das propostas que foram aprovadas para a retomada dessas obras.